Seja bem-vindo ao aula de número 26 em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 30, página 17 do caderno do aluno, volume 3 do segundo ano, sino médio. E essa atividade 30 diz o seguinte, uma das pessoas sentadas será sorteada ao acaso, qual é a probabilidade de ser sorteado um homem da filha da frente? Bem, essa atividade está relacionada com a atividade que a gente começou na atividade 28, certo? E ele está falando o seguinte, uma das pessoas sentadas será sorteada ao acaso. No caso ele está falando que uma das pessoas sentadas, ele não está falando apenas que o sorteio vai ser aplicado apenas na filha da frente ou apenas na filha de trás. Ele está falando que o sorteio vai ser aplicado dentre as pessoas que estão sentadas, então dentre as 12 pessoas, certo? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, então o que significa? Eu tenho então 12 pessoas. E ele fala o seguinte, qual é a probabilidade de que seja sorteado um homem da fileira da frente? Na frente a gente já sabe o seguinte, que tem 4 homens e 2 mulheres. Isso aí está bem explicado aqui na fileira da frente, estão 4 homens e 2 mulheres. Já que ele quer que seja isso, o cálculo de probabilidade vai ser o seguinte, vai ser 4 sobre 12. Bem, eu vou aproveitar para explicar por que está sendo assim, por que assim? Por que? A gente está entrando agora no campo de probabilidade. O que significa? A probabilidade é algo que pode ocorrer. A gente não sabe se vai ocorrer ou não. O que a gente sabe é que existe uma possibilidade daquele evento ocorrer. Então a gente vai determinar um valor numérico que diz para a gente qual é a chance daquele evento ocorrer. Então, para que a gente possa determinar isso, a gente então tem que determinar o seguinte, que o evento, melhor assim, a probabilidade do evento ocorrer vai ser igual ao número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Essa aqui é a ferradura, o ômega, a letra griga é o ômega. Então, o que significa o número de elementos do espaço do evento? É aquilo que eu, todos os elementos do evento que eu espero que ocorra. Então, por exemplo, ele quer que o evento seja sorteado um homem, certo? Da fileira da frente. E quantos homens você tem na fileira da frente? Você tem 4. Então, o número de elementos do evento é igual a 4. Já o espaço amostral é o número de elementos de tudo. São todas as possibilidades possíveis. São tudo o que pode acontecer. Então, nesse caso, o que é que tudo pode acontecer? O que pode acontecer é qualquer um dos 12 serem sorteados. É o total de combinações possíveis. É o total de elementos que eu tenho. Então, nesse caso, o número de elementos do espaço amostral é 12. Certo? Porque são todas as chances possíveis que existem, que podem ocorrer. Certo? O que vai estar ali. O que vai ocorrer vai estar aqui dentro do espaço amostral. Tudo o que pode ocorrer vai estar dentro do espaço amostral. E esse espaço amostral, ele vai ter o quê? Ele vai ter todos os elementos. Então, a quantidade de elementos do espaço amostral, nesse caso, são 12. Porque são 12 pessoas. Certo? Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma sala de aula com 30 pessoas. Nessas 30 pessoas, 10 são meninas, 20 são meninos. Se eu quero saber qual é a chance de você sortear uma menina. Então, nesse caso, o número de elementos do evento é quem? São 10. Porque eu tenho 10 meninos na sala. E quantos meninos você tem? Você tem 20. Só que acontece. O que ele quer é a chance de ser sorteado uma menina. Então, seria 10 dividido por quanto? Por 30. Porque 30 é o total de elementos que eu tenho. O total de elementos possíveis que eu tenho. Certo? Porque vai ser sorteado, dentro desses 30, a quantidade de pessoas que eu tenho que pode ser sorteado. Certo? Não vai ter um extraterrestre, por exemplo. Não vai ter uma linha inígena dentro dessa sala. Certo? Então, eu tenho no caso, nesse caso, 12 pessoas. E essas 12 pessoas é a quantidade de elementos do espaço amostal. Então, aqui dá para a gente simplificar. Aqui por 4 e aqui por 4. E isso vai ser igual a 1 terço. E 1 dividido por 3 vai dar aproximadamente 0, e vai ficar 3, 3, 3, 3, 3, repetindo infinitamente. Isso daqui não está em percentual. Isso aqui está em fração. O que a gente dá para fazer? A gente dá para transformar isso em percentual. Como é que a gente faz isso? A gente vai os utilizar aqui. Como esse 3 repete infinitamente, a gente vai pegar, então, fazer uma aproximação para 4 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 0,333333 aproximadamente igual, vezes 100. Isso eu vou transformar em percentual. Então, isso vai ser aproximadamente igual a 33,33%. Por que eu estou usando aproximadamente igual? Porque eu aproximei essa resposta aqui. Então, a chance que eu tenho desse evento ocorrer, então, a probabilidade desse evento ocorrer é de 33,33%. Isso significa que o evento vai ocorrer? Não. Não significa que vai ocorrer. Significa que ele tem a chance de 33% de ocorrer. Basicamente, é como se, por exemplo, de cada 10 sorteios que eu fizesse, 3,3 saísse. Conseguiu sacar a ideia? Seria mais ou menos isso. A cada 10 sorteios, sairia 3 pessoas, certo? 3 homens, assim, 3 homens no sorteio. Teria a cada 10 pessoas que eu sorteasse, 3 homens, 3,3 de homens seriam sorteados. Essa é uma ideia que você pode pensar. Isso aqui não significa que esse evento vai ocorrer. O que a gente está calculando? Só é a probabilidade que o evento tem de ocorrer. Novamente, A probabilidade não significa que ele vai ocorrer. Apenas que existe uma chance dele ocorrer. Se vai ocorrer ou não, já é outra história. A nossa função é apenas determinar qual é a chance que ele tem de ocorrer. E nesse caso, a chance é de 33,33%. Certo? Então, dúvidas posto nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. Atividade 31. Eu também vou resolver. Não vou passar como lição de casa. Certo? Então, até a próxima aula. Foi.